Bem, na nossa aula passada, vimos que o processamento aritmético é algo que judia do nosso processador, é algo que causa o estresse do nosso processador, é algo que demanda muito tempo para ser processado. Até porque o nosso processador só faz soma. Para fazer qualquer outra operação, ele tem que reverter isso num conjunto de somatórias. Por esse motivo, eu vos apresentei o coprocessador aritmético, que na verdade é um segundo processador colocado na arquitetura do nosso computador. O processador é especializado na feitura de cálculos. Portanto, ele faz cálculos com maior precisão e com um pouco mais de rapidez do que o nosso processador. Dessa forma, o processador, quando é incumbido de fazer um cálculo, ele desvia esse cálculo ao coprocessador aritmético e aguarda o resultado deste. Obviamente, enquanto aguarda, o nosso processador não fica de braços cruzados sem nada a fazer e esperando. Lembre-se, todo computador hoje em dia é multitarefa. Então, enquanto ele aguarda o resultado daquele cálculo, ele aproveita a disponibilidade para adiantar uma segunda tarefa. Agora, pergunto, amigos, será que só cálculos matemáticos estressam o processador? Será que nada mais é pesado para o processador? Tenho certeza que você já está lembrando de uma outra aplicação pesada. Processamento gráfico, processamento de imagem, processamento de vídeo, processamento de som, processamento multimídia, como a gente costuma dizer. Então, amigos, será que existe também alguma coisa para auxiliar o processador no que diz respeito a processamento de imagem e de som? Pois bem, a aula de hoje trata exatamente disso. Vamos lá, vamos para a nossa lousa. Quero chamar a atenção de vocês para esse diagrama de blocos aqui. Parte dele a gente já conhece. O processador e o coprocessador aritmético, que está aqui para auxiliar o processador no cálculo de operações aritméticas complexas. E entenda por complexas, multiplicações, divisões, seno, cosseno, log, enfim, tudo aquilo que fugir de adição e subtração. E na aula de hoje aparece um novo coprocessador. O coprocessador vetorial, ou se você preferir, o processador SIMD. Eu sei que você deve estar curioso para saber o significado de SIMD. Mas me dá um tempo, tá? Até o final da aula eu vou te justificar exatamente esse SIMD. E eu acho que eu não preciso te perguntar para que serve o coprocessador vetorial. Ora, se o coprocessador aritmético serve para auxiliar o processador em cálculos matemáticos, o coprocessador vetorial serve para auxiliar o processador no cálculo de vetores e matrizes. Ou, se preferirem, podemos usar o termo arrays. Aliás, é um termo mais peopleware para designar vetores e matrizes. Então, gente, nossa aula de hoje se concentrará na existência e funcionamento desse coprocessador vetorial. Para tanto, eu gostaria que você me dissesse o que você está vendo abaixo. E para te auxiliar, eu estou trazendo aqui quatro alternativas. Então, primeira alternativa. O que você está vendo? 36 números binários. Aliás, um, dois, três, quatro, cinco, seis colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, seis vezes seis, 36. Estou vendo 36 números binários. Não é errado. Aquele aluno mais ligado em matemática vai dizer Ora, professor, você está vendo uma matriz de ordem, seis por seis, seis linhas por seis colunas, preenchidas com números binários. Ora, de acordo com a matemática estudada lá no ensino médio, está certo. Isso é uma matriz. Aliás, quando eu coloco as barrinhas nas laterais, as bordas nas laterais, eu quero insinuar para você que isso é uma matriz. Agora, os tarados por programação dirão Ô, professor, isto é um array bidimensional de seis linhas por seis colunas. Ô, gente, o Luiz Antônio, o Sobrino, ainda não falaram de arrays com vocês, mas logo estarão falando. Um array é tipo um variávelzão. Enquanto uma variável armazena um único número, um array é capaz de armazenar vários números distintos. Então, vocês vão de concordar que eu tenho aqui vários números e que eu poderia armazenar esses números dentro de um array. E a quarta e última alternativa, eu digo que estou vendo aí uma linda colina verde recortada por um céu azulzinho, azulzinho, sem nenhuma nuvem. E, nesse momento, você deve estar se questionando. Tadinho do meu professor. Pirou. Olha o que a pandemia fez com ele. Ele olha para isso e vê uma linda colina verde recortada por um céu azul, limpinho, limpinho, limpinho. E, gente, de certa forma, todas as alternativas estão corretas. Mas a alternativa mais correta para um peopleware é a alternativa D. É, gente, peopleware é muito diferente. Peopleware é muito louco. Isto é uma colina verde recortada por um céu azul? Sim, é. E eu vou te explicar que é. E daqui a dois minutos você vai concordar comigo que é. Por mais absurdo que isso pareça ser agora. Ora, lembre-se. Uma imagem é um conjunto de pixels dispostos na forma de uma matriz. Ou seja, se você grudar o nariz na tela do teu computador, na tela do teu celular, você vai perceber que essa tela é formada por um monte de pontinhos. Cada um desses pontos se acende em uma cor diferente. E o contraste dessas cores constrói a imagem que a gente visualiza. Ora, mas não esqueça que dentro do computador também as cores são combinações binárias. Afinal de contas, dentro do computador, a única coisa que existe é 0 e 1. Então, a combinação 00000001 é o código da cor azul. 00000001 é o código da cor verde. Assim, se eu voltar à imagem, perceba que tudo que tem 00000001 é verde. E dessa forma, a gente pode perceber que, olha, o verde vai se estendendo, subindo em direção ao topo da imagem, depois desce um pouquinho, formando uma colina verde. E aquilo que não é verde é azul. É o céu se pronunciando por detrás dessa colina. Gente, fantástico, né? Conclusão, para nós people-ers, uma imagem é, na verdade, uma matriz. Uma matriz bidimensional. Uma matriz linha coluna. Bom, meus amigos, trago mais uma imagem para vocês decifrarem. Olha aqui, mais uma imagem. E te pergunto, o que você está vendo aí? Aqueles mais simplistas vão dizer uma série de quantidade indeterminada de números. Ou seja, uma série de N números. E eu digo indeterminada, porque você reparou que tem as reticências aqui, né? Então, eu quis dar a ideia de que esse negócio vai embora, amigo. Aqueles mais adeptos da matemática vão dizer, ora, professor, é uma matriz de ordem 1 por N. É uma matriz de uma linha por N colunas. Ou, como a gente prefere dizer na matemática, quando eu tenho uma matriz, é linha, um vetor preenchido com números binários. Os adeptos da programação vão dizer, ora, professor, temos aí um array unidimensional, temos aí um vetor de uma linha por N colunas. Mas um peopleware, um peopleware de verdade dirá, professor, temos aí uma música digitalizada com resolução, em resolução de 8 bits. Gente, por incrível que pareça, a alternativa mais esdrúxula é, novamente, a alternativa mais peopleware. Ô, professor, eu até consegui entender que aquela matriz 6 por 6 que você mostrou lá em cima era uma imagem. Na verdade, era o reflexo de um conjunto de pixels. Eu consegui enxergar isso, professor? Ficou claro pra mim. Mas isso aí é uma música, professor? Pera lá, né? Ô, gente, lembra-se que o som digitalizado nada mais é do que uma sequência de amostras, mais exatamente 44.100 amostras por segundo. E lembre-se que cada amostra é codificada na forma de um número binário. Observe também que os números binários utilizados nesta sequência são números de 8 bits. E, portanto, eu vou dizer que esta música foi digitalizada com uma resolução de 8 bits. uma vez que minhas amostras foram digitalizadas em números de 8 bits. Então, meus amigos, acreditem. Para o computador, isso é uma música. Isto é um arquivo de som. Um arquivo de som tem exatamente essa aparência. Ou seja, para nós, peoplewares, o som é, na verdade, uma matriz unidimensional. Uma matriz de uma única linha e milhares de colunas. Ou, se você preferir, um vetor. Então, olha só como esse papo de peopleware é louco. Uma imagem é uma matriz. E som é um vetor. Gente, tudo acabou em matemática. Som e imagem. E aí, eu te faço a derradeira pergunta. Portanto, o nosso computador faz muitos cálculos vetoriais? Gente, num primeiro momento, você pode achar que o teu computador não faz cálculo vetorial nenhum. Mas, na verdade, toda vez que ele está processando imagem, vídeo, som, ele está fazendo processamento vetorial, sim. Toda vez que eu estou processando uma foto no Photoshop ou em qualquer outro editor, gente, eu estou fazendo um monte de cálculo vetorial. Toda vez que eu aumento ou diminuo o som, eu estou fazendo cálculo vetorial. Toda vez que eu vou no... lá no equalizador do meu tocador de música, do meu player de música, e altero as configurações de reprodução, eu estou fazendo cálculo vetorial. Então, acho que no mundo cada vez mais multimídia, onde os computadores apelam cada vez mais para imagem, para vídeo, para som, fica latente a necessidade do coprocessador vetorial. É alguém que foi inserido dentro da arquitetura dos nossos computadores para agilizar o cálculo vetorial. Digo, para agilizar o processamento multimídia. Agora, para a gente entender melhor como é que isso funciona, eu estou trazendo a nossa imagem novamente e quero fazer o quê? Eu gostaria de escurecer essa imagem. Então, perceba que essa imagem é composta por cores, por pixels, na cor verde e azul apenas. Na verdade, 00000001, ou convertido para decimal 1, é a cor azul. E 0000000102 em decimal, é a cor verde. Ora, se imaginarmos que a paleta de cores, que o conjunto de cores, repete as cores em tonalidades diferentes de 8 em 8, eu tenho que, se o 1 é azul, 1 mais 8, 9. O 9 é um azul um pouquinho mais escuro. 9 mais 8, 17. É um azul um pouquinho mais escuro. 17 mais 8, 25. É um azul ainda mais escuro. E assim por diante. A mesma coisa acontecendo com o verde. Então, se eu quero escurecer essa imagem, eu quero que o verde fique um pouco mais escuro, eu quero que o azul fique um pouco mais escuro. O que qualquer editor faz ao escurecer uma imagem? Ora, ele vai a cada pixel e soma uma constante. E soma um valor, que vai fazer com que aquele pixel reproduza exatamente a mesma cor, mas numa tonalidade mais escura. Ora, lembre-se que aqui eu tenho 36 números. Ora, na aula passada, a gente colocou de forma hipotética que uma soma gasta 10 nanosegundos. Portanto, para escurecer essa imagem de 36 pixels, eu vou gastar 360 nanosegundos. Comparativamente ao tempo de uma soma, puxa vida, é bastante tempo. E nenhuma imagem, nem a imagem de um pequeno ícone, é uma imagem 6 por 6. Então, no mundo real, nas situações reais, o processamento de imagens que são matrizes de muitas linhas por muitas colunas, acaba demandando um tempo bastante grande. Bom, e como que o coprocessador vetorial, ele tira vantagem dessa característica, desse tipo de processamento? Como que ele agiliza esse processamento? Bom, meus amigos, enquanto os mais novos processadores que nós temos no mercado são de tecnologia de 64 bits, os coprocessadores vetoriais, há muitos são de 256 bits. Mas, professor, para que um processador de 256 bits, se hoje os que nós temos, a tecnologia que vivemos, são de 64 bits, e muita coisa hoje em dia, professor, ainda é de 32 bits. Então, um coprocessador de 256 bits, professor, é totalmente desnecessário nos dias de hoje? Amigo, você tem toda razão. Então, esses 256 bits estão superdimensionados, mas, na verdade, eles foram superdimensionados propositalmente. Por quê? Porque com uma estrutura de 256 bits, eu posso processar um dado de 256 bits por vez. Mas, como você coloca, isso não existe nos dias atuais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso processar dois dados de 128 bits por vez. Então, eu posso, simultaneamente, processar dois valores de 128 bits por vez. Mas 128 bits também não é algo comum nos dias de hoje. Então, eu posso processar quatro dados de 64 bits por vez. Ou seja, no tempo de 10 nanosegundos, no tempo de uma soma, eu consigo fazer quatro usando o processador vetorial. Mas 64 bits, estruturas de 64 bits, ainda não são muito constantes, mesmo em 2020. Então, a gente pode processar, ao mesmo tempo, oito dados de 32 bits. Ou, se você preferir, 16 dados de 16 bits. Ou, se você preferir, 32 dados de 8 bits. Que, aliás, é o nosso caso. É, os nossos pixels estão sendo codificados em 8 bits. Então, quando o coprocessador vetorial tiver que escurecer a minha imagem, ao invés de escurecer pixel a pixel, ele vai escurecer de 32 em 32 pixels. Então, ele vai somar uma constante em 32 dados de uma vez só. Em 32 pixels de uma vez só. E vai consumir quanto? 10 nanosegundos. Ô, professor, mas a nossa imagem tem 36 dados, tem 36 pixels. Perfeito. Os 32 primeiros pixels são processados num primeiro momento. 10 nanosegundos. Os quatro que sobram são processados na sequência. Mais 10 nanosegundos. Ou seja, aquilo que era feito em 360 nanosegundos, agora é feito em apenas 20 nanosegundos. Ou seja, a presença do coprocessador vetorial é interessante? Vai trazer ganho de tempo no processamento de imagem, de vídeo, de som? Bom, por este exemplo, pelas contas que nós acabamos de fazer, acho que fica evidente a utilidade do coprocessador vetorial. 360 nanosegundos foram reduzidos a 20 nanosegundos. Um ganho de tempo muito, muito expressivo. Certo? Bom, meus amigos, com isso, eu te mostrei a existência do processador vetorial, te mostrei a importância dele dentro do contexto arquitetorial do nosso computador, e te mostrei como ele consegue agilizar o processamento de áudio e vídeo. Mas estou em dívida com você, porque no comecinho eu dizia que o processador vetorial é também chamado de processador SIMD. O processamento vetorial é também chamado de processamento SIMD. E te pedi paciência para que eu explicasse a você do que se trata a sigla. Pois bem, você teve que esperar a aula inteira para saber o significado disso. Então, vamos lá. Taxonomia de Flynn. Gente, que nome lindo, hein? Taxonomia de Flynn. Primeiro, taxonomia é um termo muito comum na área de biologia. E a taxonomia significa a ciência ou a técnica de classificação. Na biologia, eles usam a taxonomia para classificar as espécies, para classificar os filos, enfim, para classificar o mundo animal e vegetal. Flynn foi um sujeito, um estudioso da área de computação, que resolveu classificar os processadores mediante o fluxo de instruções e de dados. E a classificação de Flynn, ela tem quatro modelos distintos, quatro famílias de processadores distintos, ilustrados nas fotos a seguir. São elas. O processamento SISD, o processamento SIMD, o processamento MISD, e o processamento MIMD. Bom, o S e o M dizem respeito a single e multiple, ou seja, singular e múltiplo. E o I e o D dizem respeito a instrução e dados. Então, um processador SISD é um processador nos moldes dos processadores existentes na década de 80, onde o processador recebia uma instrução por vez e essa instrução afetava um dado. Ou seja, some 5 na variável X. Ele fazia essa instrução, some 5, afetando a variável X. Uma instrução afetando um dado a cada vez. Hoje, gente, hoje não é mais assim. Hoje, a gente tem os nossos processadores, o I3, o I5, o I7, são exemplos de processadores da família MIMD. Múltiplas instruções e múltiplos dados sendo processados ao mesmo tempo. Por quê? Ora, porque o meu processador hoje, ele não é um processador. Eles são dois, eles são quatro. Há o coprocessador aritmético, há o coprocessador vetorial. Então, simultaneamente, dentro do processador, há a execução de várias instruções e cada uma dessas instruções manipulando um dado, uma variável diferente. Então, quando eu comecei a estudar, os processadores eram todos SISD. Hoje, os processadores, eles são MIMD. Bom, e hoje nós falamos particularmente a respeito dos processadores SIMD. E o último exemplo, gente, justifica a sigla. Ora, eu quero escurecer uma imagem. Então, eu quero somar K em cada uma, eu quero somar uma constante K, melhor dizendo, em cada um dos meus pixels. Então, eu tenho uma única instrução. Qual é a instrução? Somar K. Adicionar 8. Adicionar 16. E essa instrução, ela será replicada simultaneamente em múltiplos dados. No nosso caso, essa instrução vai acontecer simultaneamente sobre 32 pixels a cada vez. Então, por isso que o processador vetorial é classificado como processador SIMD. Entendido, gente? Demorou um pouquinho, mas acho que eu consegui cumprir com o meu objetivo de te explicar o significado da sigla. Meus amigos, é isso. Processamento vetorial. Processamento SIMD. Foi o conteúdo da nossa aula de hoje. E, detalhe, já ia me esquecendo. Se você pegar uma placa-mãe e falar, ô professor, me mostra aí aonde está o processador SIMD. Eu vou ter dificuldades de te mostrar. Por quê? Porque tal qual a memória cache, tal qual o coprocessador aritmético, O processador SIMD, ele está dentro do teu processador. Ele está colocado junto aos cores de processamento principal. Por quê? Para diminuir a distância entre eles e tornar ainda mais ágil a comunicação entre esses dois dispositivos. Certo? Muito bem, meus amigos. É isso. Até o nosso próximo encontro.